Você sabe que eu vou acabando A Fazenda? Eu vou fazer um filme com o Biel, né? Eu não sabia, não. É um filme, eu vou fazer o vilão. E ele vai ser um garoto de programa. E eu vou ser um consumidor. Adorei! E vai ser um filme bem legal, que tem um monte de gastos lindos e tal. Chama Vitrine Humana. Espera. Não, pelo amor de Deus, a gente vai esperar reconectar que o Leão caiu, porque ele tá falando a melhor coisa do mundo. A manchete no filme... Leão Lobo, Isbiel, casal, interrogação. Novo casal, Leão Lobo e Biel. Mas, de qualquer maneira, ele já contou que vai pegar o Biel no filme. Vai pegar o Biel no filme. E é do Silvio Cersô. Tava tentando, na hora que caiu, que ele ia falar o nome da novela. Tô tentando lembrar qual foi a novela do Silvio. Verdades Secretas? Será que foi? O Silvio Cersô escreveu o livro que deu alguma novela.